Aux, aqui o Emílio, bem-vindos ao Melcafofo. Este é o quinto de cinco de uma longa série de dicas minutos sobre bending. Ok? Se vocês procurarem os outros, vocês vão ver na descrição, tem o link para os outros, ou se não, nesses cards que aparecem aqui em cima, vocês vão ver também o link para você chegar aos outros bending. Com esse aqui, nós fechamos uma série, tá bom? Esse bending não tem nome definido em inglês, a gente vai ter que inventar um nome para ele em português, mas seria um bending morto, digamos assim, né? Um bending onde a gente faz o bending e imediatamente larga ele para passar para a próxima nota, tá? É um bending de efeito, não tem uma altura definida, ok? Vamos ver como é que se faz. Então, eu estou numa nota qualquer, pegamos aqui na sétima casa, por exemplo, na primeira corda, né? Quero finalizar minha frase, finalizo assim. E deixa eu soar a próxima nota, entendeu? Se eu estiver aqui... Mesma coisa, se eu estiver aqui... Aonde eu quiser finalizar uma frase, por exemplo, eu dou C... E seco ele aqui em cima, né? Ou se não... Não tem uma altura definida, tá vendo? Às vezes tem, né? Você pode fazer em vários lugares. Não tem uma lógica assim, muito definida, da onde você pode fazer. Mas com a base vai ser bastante interessante. Você toca, faz o bending e mata ele aqui, entendeu? Vamos fazer isso aqui na décima... Quarta casa. Na décima quarta casa para a décima segunda. Vamos morrer aqui na segunda. Depois a gente vai fazer aqui na sétima. As mesmas notas são um oitavo abaixo, só para você sentir como é que é diferente nos graves. Mas normalmente se usa bem nos agudos. Sacou, chega em cima se é que é ele. Tem que ser rápido, não pode ser um bending lent, não. Tem que ser bem rápido. Vendo na segunda corda aqui, né? Tchau, tchau. Bom, fiz um monte de firula misturada para você sentir o contexto, como ele se encaixa bem, ele se encaixa bem em tudo, é muito bonitinho. Sim, final de frase é legal, então deixa sustentar a última nota, como se fosse um final de alguma coisa. Até o próximo assunto.